oi oi ajustando um pouco o negócio aqui ajustado então pessoal mostrar algumas coisas que chegaram aqui pra mim tá umas compras que eu fiz no ebay da alemanha que bem rapidinho essa 7870 aqui ó eu fiz a compra lá no ebay da alemanha que aparente meu indo e vindo né obviamente aí trouxeram pra mim fiz os cara de mula de carga né enfim paguei barato lá paguei 85 euros tá mesmo com o euro tando 4 pila 4 pouco ainda assim é mais barato que comprar aqui né e já faz um tempo que eu comprei tá isso aqui tá comprado antes do euro tá 4 pila na época que eu comprei estava 380 mais ou menos euro e estava lá guardado enfim só chegou agora eu também já tinha comprado um tempinho isso aqui pra uns pra ficar pra mim e uns também para vender uns ssd né bacana o que eu também comprei memória corsair pendiente pro kit de de 8gb né deixa eu ver aqui está focado diga 1600 os dois tá também comprei uma memória essa aí pra ver essas essas memórias eu vou acabar vendendo comprei uma memória para mim também essa vendiência que é igual a que eu já uso tá vendiência normal é uma vez de 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 um giga aqui o clock dessa daqui também é 1600 tá o foco do vídeo não é esse tem outros outras coisas mais que eu comprei que aqui não tem jeito nenhum tá por exemplo esse aditivo aqui pra pra fluido watercooler que deixa aí o fluido uv né bem bacana tá aqui dentro é bem 100 ml do do fluido e dá pra usar até um litro da misturança que tem um litro de fluido né pra deixar reagente o vento também nesse segmento tem esse foi esse esse aqui mesma marca nem 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 cara não sei pronunciar isso aqui não tá mas é em review internacional de de watercooler tô tentando focar aí 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 em review internacional de watercooler os caras usam muito esse aditivo nesse que também verde UV hora que eu for botar o o aditivo ou aditivo aí no no fluido eu vou gravar para vocês ver com a reação com a luz negra tá também watercooler deixa eu tirar esse camarada aqui depois eu tiro a placa dali enfim pedi esse esse bloco da eca o eca supremací evo versão para cpu né eu acabei escolhendo esse daqui ó que vem um manualzinho bem básico né eu vou mostrar aqui o manual a vantagem dele tá vem todo inglês apesar de ter vindo da da alemanha mas em todo inglês tá as compras foram todas feitas no case quem tá os parafusos fixação bem básico paguei 54 euros nesse bloco aqui tá o o plate para pra md né que é o que eu vou usar tá mas eu comprei esse bloco aqui especial cara porque além de ele também esporte frente é o então se eu mudar o meu kit que tem até o que é o que vai acontecer mais futuro tá eu não perco o bloco posso usar esse bloco tá o que é bem bacana não tá zerado tá fazer adinho mesmo veio direto lá do lado do site case quem ponto bem tá enfim é essa história de mudar o kit pra pra intel ainda é uma coisa que eu queria fazer um tempo atrás já eu queria montar um kit com uma 970 mas acabei ficando meio sem grana vai precisar vai vou comprar mais uma 7870 vão fazer um crossfire mesmo usando um um efec 6 300 vamos vamos ver até onde isso chega né óbvio que vai dar gargalo bem óbvio né mas mesmo assim vou querer fazer o teste outro cara bem bacana que eu comprei que eu pedi também foi esse radiador aqui ó esse radiador aqui é um radiador da culgate né tá caixa dele adiador triplo 360 deixa eu abrir logo ele aqui cara não tem muito segredo um box de radiador é meio monótono é por isso que eu tô fazendo todas as peças watercooler e um pouco de hardware que eu comprei tudo junto aí pra vocês terem uma noção é mas é um radiador bem grosso cara bem grosso mesmo deixa eu pegar aqui a placa de vídeo pra vocês ter uma idéia da grossura do radiador tá ai caramba olha só a diferença né parece bem mais fina né bem mais fina é a espessura desse radiador aqui ele tem ele é multiporte então você tem as duas saídas aqui saídas e entradas né mesma coisa que saídas e entradas e aqui atrás também tem ó vou mostrar aqui pra vocês vem a logo da culgate aqui também bem bacana na lateral também vem ó tá deixa eu mostrar pra vocês aqui a espessura as especificações né deixa eu ver se vai dá pra ver porque a escrita da caixa é bem ruim de ler cara e será que dá pra ver em vídeo mas mas tá aí 412 até pra ler sem vídeo tá ruim tá mas eu vou bater uma foto depois achar no final é 418 milímetros por 124 por 60 milímetros quer dizer que ele tem 124 né de espessura né de comprimento 60 milímetros de espessura né de de grossura né e o tamanho dele é 418 420 né daqui até aqui 40 e 41 centímetros e um pouquinho né ele é bem bem grande justamente por causa dessas duas portas aqui em cima que são são sobressalentes né cara é um radiador que eu não vou usar no meu gabinete e sim um chile que eu tô montando até um outro projeto ainda quero mostrar pra vocês deixa eu pegar aqui também deixa eu guardar aqui em cima muito bacana e caro aqui no brasil são essas válvulas aqui ó vou abrir uma só é outra igual não tem muito que abrir mas são essas válvulas tá essas válvulas não sai do case de quem custam quatro euros tá aqui no brasil cara já vi até por mais cem reais uma válvula zinha bem simples essa aqui que que ela faz ela abre e fecha aqui o fluxo da do fluido bem simples uma válvula bem simples tá custando quatro euros né nada nada de tão caro assim né em torno de 20 reais e aqui cara eu acho que tem até preço mais em conta que eu chefe 45 no mercado livre tá 45 reais comprava as duas que já né e como lá eu tinha essa possibilidade aí eu acabei comprando agora como eu sabia que tinha gente aparentemente indo vou pedir para o cara servir de mula então bem tranquilo tá basicamente é isso aí pessoal o bloco da eca eu vou montar tá vou montar ele depois vou mostrar pra vocês os resultados dele é no canal também tem o unboxing do meu outro bloco pressa vg aqui né pra outra 7 8 70 vou fazer um crossfire disso vou fazer o crossfire sim usando uma uma um efec 6 300 e vamos ver qual vai ser o tamanho do meu gargalo tá porque eu também não sei ainda quanto vai ser de gargalo tá mas com certeza vai ter um gargalo para para esse processador que meu tá tá longe de conseguir segurar um crossfire uma placa dessa daí ele segura tranquilo tá tem um desempenho muito bacana mesmo tá excelente custo-benefício esses dois mas mais uma acaba ficando um pouco pesado para esse processador tá bom pessoal é obrigado aí atenção quem quiser tá acompanhando esses projetinhos aqui que eu tô esquematizando se inscreve no canal quem tá curtindo o conteúdo também dá um like né e até a próxima valeu gente